Pasta de dente são todas iguais? Não. Por exemplo, uma base da Ruby Rose, ela não é igual, por exemplo, uma base da Dior. Um shampoo Monange jamais vai ser igual a um shampoo da Kerastase. Tampouco um Fusca jamais vai ser igual a uma BMW. Então por que as pastas de dente são todas iguais? O principal ingrediente de uma pasta de dente é o sal de flúor. E o sal de flúor tem uma ação anti-cari. Ou seja, todas as pastas de dente que possuem flúor possuem ação anti-cari. A gente pode usar a mesma lógica. Tem umas que não são necessariamente ruins, mas elas não possuem a mesma tecnologia que as outras. A gente tem quatro tipos de sais de flúor disponíveis no mercado nas pastas de dente. Tem um que é muito comum, que é o monofluor fosfato de sódio. Ele tem efeito anti-cari, mas aí não faz, sabe, mais outras coisas. Serve? Serve. Serve bastante, mas aí não faz, sabe, aí não faz mais outras coisas. Que são as pastas de dente mais baratinhas. Depois a gente tem o floreto de sódio, que também tem um efeito anti-cari. Ele costuma ser muito utilizado em pastas de dentes infantis, mas tem pastas de dentes de uso geral para adultos que também tem o floreto de sódio. Daí a gente tem o floreto de estanho, que são umas pastas um pouquinho mais caras. Elas têm um efeito legal anti-gendivite. Elas podem proteger quanto à formação do tártaro. Elas apresentam um efeito também anti-erosão, que é para prevenir o desgaste do dente. E tem um efeito bacana anti-cari. E tem o último, que é o floreto de amina, que é um outro sal de flúor e tem um efeito bem bacana na remineralização do dente. Ou seja, ele volta com o mineral para o dente e ainda prevê o desgaste dentário. Só que só tem uma empresa que produz pasta de dentes com esse tipo de sal de flúor. Eu acho que agora ficou bem mais fácil de entender por que tem pasta de dentes mais baratas e outras mais caras. Todas elas têm efeito anti-cari. E o que diferencia uma da outra é tecnologia empregada e um efeito secundário da pasta de dente. Eu acho que agora ficou mais fácil de comprar pasta de dente, né? Eu acho que agora ficou mais fácil de comprar pasta de dente.